Hoje a festa vai rolar É só chegar bem aqui pra ver Nossa, essa noite promete Hoje a festa vai rolar A gente vai se encontrar É só chegar bem aqui pra ver Hoje a festa vai rolar A gente vai se encontrar É só chegar bem aqui pra ver Nossa, essa noite promete Hoje a noite tá da hora Eu vou sair pra dançar Pra curtir até a noite se acabar Vem você, mas se quiser é só chegar A TV, a IP com o nome na lista Tem toda a lista dançando na pista Eu vou ligar rodando A festa tá rolando Porque tá demorando Eu tô chegando, faz um 10 mil mano Tô com o Tamiro, o Chris e o Adriano A marginal tá parado, o bicho tá pegando Tá todo mundo saindo de casa Indo pra balada, curtindo a madrugada Tô vendo várias gatas Louras e mulatas Todas bem lutadas Mulher aqui não falta Hoje a festa vai rolar A gente vai se encontrar É só chegar bem aqui pra ver É tudo nosso, essa noite promete Hoje a festa vai rolar A gente vai se encontrar É só chegar bem aqui pra ver É tudo nosso, essa noite promete Plim, plim, um brinde às princesas Que estão fazendo desta festa a maior firmeza Olha, essa é nossa noite Vem pro apogeu da minha corte Falo o que me quer, tamo junto Sem essa de mudar de assunto Eu vou buscar um whisky e uma vodka Venha comigo, esta noite é nossa Ó menina mais bonita que baila Quando ela chega no salão, para Aonde ela passa seu perfume que exala Então me fala, me fala Se não é a criação mais perfeita do céu Estrela reluzir seus olhos cor de mel Que me domina, me fascina e me faz querer mais Então me diga se serei capaz De beijar sua boca como eu sempre quis Ó bailarina, só você vai me fazer feliz A noite é nossa, venha dançar pra mim Demorou, tamo junto, vem se divertir Hoje a festa vai rolar A gente vai se encontrar É só chegar bem aqui pra ver É tudo nosso, essa noite promete Hoje a festa vai rolar A gente vai se encontrar É só chegar bem aqui pra ver É tudo nosso, essa noite promete Mais uma vez eu vim pro baile pra dançar Na intenção de outra vez te encontrar Justamente eu não posso ficar só Com você todo tempo é bem meca Só são suas honas e eu ainda estou aqui E nem consigo disfarçar, só penso em ti Na esperança de você olhar pra mim A gente dança a noite inteira bem assim Então menina, vem dançar, tá pronto para o teste? Só com você quero dançar e ficar bem relax Eu fico louco de olhar o jeito que cê mexe Esse seu corpo escultural é criação celeste Tem uma coisa que eu ainda preciso saber Se você tem alguém ou vai se envolver Se vai ou não acontecer eu já nem sei mais Então vem, vem, vem Então vem, vem Então vem, vem Hoje a festa vai rolar A gente vai se encontrar É só chegar bem aqui pra ver É tudo nosso, essa noite promete Hoje a festa vai rolar A gente vai se encontrar É só chegar bem aqui pra ver É tudo nosso, essa noite promete Hoje a festa vai rolar A gente vai se encontrar É só chegar bem aqui pra ver É tudo nosso, essa noite promete Hoje a festa vai rolar É tudo nosso, essa noite promete É só chegar bem aqui pra ver VIP, com o nome da lista É tudo nosso, essa noite promete É tudo nosso, essa noite promete